Olá, meu nome é Fabrício Spínola, estou falando aqui de Vitória da Conquista na Bahia. Eu sou fisioterapeuta formado há mais de 10 anos e pós-graduado em Traumato-Ortopedia. Há 5 anos eu iniciei o processo de diplomação pela NAFIC e o ICV e estou em fase final de diplomação. No momento, estou recebendo uma prática supervisionada aqui na minha clínica, onde os pacientes do meu dia a dia estão sendo avaliados, estamos aplicando técnicas e fazendo estudos desses casos clínicos, fazendo exame de imagem, pedindo exame de imagem e trabalhando no dia a dia desses pacientes e obtendo resultados clínicos extremamente favoráveis. coisas que eu não estava tendo, porque eu não tinha essa supervisão tão no dia a dia, tão técnica na avaliação de forma completa da quiropraxia. Dentro do tempo que eu estou aprendendo quiropraxia, esse momento de prática supervisionada, eu estou conseguindo convergir todos os conhecimentos. Antigamente eu vi as coisas de forma muito separadas, hoje eu consigo entender como técnicas diferentes e o próprio sistema de avaliação clínica, ortopédica, esse vínculo com a quiropraxia, eu estou conseguindo enxergar isso muito melhor agora com a prática supervisionada. Eu não vejo possibilidade da pessoa conseguir diplomar em quiropraxia sem essa prática supervisionada. Você precisa ter um instrutor credenciado e diplomado e com experiência clínica que te possa dar essa luz dentro dessa formação. Isso não é impossível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.